La pantalla. A tela. A tela. Limpio la pantalla. Eu limpo a tela. Eu limpo a tela. El teclado. O teclado. O teclado. Presiono el teclado. Eu presiono o teclado. Eu presiono o teclado. Ratón. O rato. O rato. Hago clic con el ratón. Clico con o mouse. Clico con o mouse. Televisión. 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 Yo veo la televisión. Eu estou assistindo TV. Eu estou assistindo. El control remoto. O controle remoto. O controle remoto. Estoy buscando el control remoto. Estou procurando o controle remoto. La foto. La foto. A imagen. A imagen. Encuadro la foto. Eu emolduro a foto. Eu emolduro a foto. El cuadro. O cuadro. O cuadro. Miro el marco. Yo olho para a moldura. Yo olho para a moldura. La tarjeta. O mapa. O mapa. Dibujo el mapa. El bolígrafo. El bolígrafo. El bolígrafo. Yo uso el bolígrafo. Yo uso la caneta. Yo uso la caneta. La hoja. Folha. Folha. Arrugo el papel. Amasso el papel. Amasso o papel O lápis Le afilho o lápis Eu afio o lápis O color A cor A cor Mezclo o color Eu misturo a cor Eu misturo a cor O papel O papel O papel Doblo o papel Dobro o papel Dobro o papel La tarjeta O mapa O mapa Doblo la tarjeta Eu dobro o cartão Eu dobro o cartão La carretera A estrada A estrada A estrada Cruzo a calle Atravesso a estrada Atravesso a estrada A estrada O caminho O caminho O caminho O caminho Elijo o caminho Eu escolho o caminho Eu escolho o caminho La ciudad A cidade A cidade A cidade Descubro o povo Descubro o povo Eu descubro a aldeia Eu descubro a aldeia O mercado O mercado O mercado O mercado Frecuento o mercado Frecuento o mercado Frecuento o mercado O preço O preço Miro o preço Eu verifico o preço Eu verifico o preço A qualidade A qualidade Eu avalio a qualidade Eu avalio a qualidade Gosto Saboreo o sabor Eu saboreio o sabor Eu saboreio o sabor La cantidad Quantidade Quantidade Miro la cantidad Eu meço a quantidade Eu meço a quantidade La forma A forma A forma Dibujo la forma Eu desenho a forma Eu desenho a forma O número O número O número Marco o número Eu disco o número Eu disco o número O número Eu Obrigado.